Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, canal 28.1. É o maior orgulho poder estar aqui fazendo parte dessa equipe maravilhosa. E de presente, 20 anos de programa, eu ganhei um estúdio legal, gente, viu? Olha que bacana. Quando o seu trabalho é reconhecido, eu estou muito feliz com o meu novo cenário. Paula, beijo grande para você, Anderson, brigadão e toda a equipe da TV UP, esses meninos maravilhosos que estão atentos a tudo. Eu estou de cenário novo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o meu convidado, porque o meu convidado é o Marcos Vaz, cartunista conhecido mundialmente. Como que tudo começou? Como começou a história desse menino? Começou menino, mas hoje já é um homem. Eu volto já já com vocês e ele estará contando um pouco da sua história. Volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Agora eu vou apresentar a vocês o meu convidado do dia, que é o Marcos Vaz, o cartunista. Esse cartunista já fez belos trabalhos. E eu tenho o maior orgulho em ser amiga do Marcos Vaz. A gente se conhece há muitos anos. E, às vezes, nos dirigimos um para o outro com um linguajar diferente. Será que ele lembra? Tudo bem contigo, Marcos? Olá, Tamiris! Uma satisfação muito grande estar aqui com você, no seu programa. Nesse cenário novo, tão bonito. Também quero aproveitar e dar um olá aos telespectadores, ao pessoal de casa, que está prestigiando aqui o seu programa. Verdade. É verdade. Nós temos, assim, fora da mídia, fora das câmeras. Seu ordinário. Seu ordinário. Nós temos mesmo essa liberdade. Esse carinho com o outro e liberdade. Essa forma de estar falando com mais intimidade. Verdade, Marcos. Mas é muito bom, sua ordinária, estar aqui no seu programa, mais uma vez, para levar aos telespectadores umas novidades, aquilo que a gente vem produzindo, aquilo que está para sair agora. E é verdade. Muito bom. É muito gostoso poder falar com o Marcos, porque ele é um cartunista muito empenhado. Ele é muito caprichoso naquilo que faz. E eu tenho orgulho mesmo de ser amiga do Marcos Vasco. Por isso que a gente tem esse carinho de se tratar, às vezes, assim, né? Seu ordinário, sua ordinária. Mas isso é tudo carinhoso, gente. Marcos, bom, você falou do estúdio novo. Gente, nunca é tarde para você ser reconhecido profissionalmente. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar na TV UP, canal 28.1. Fale para os seus amigos que a Tamires agora está no canal 28.1, TV UP, TV Futura. E nós estamos aqui com esse cenário lindo. Quero agradecer mais uma vez o Anderson pelo carinho e pela atenção para o meu trabalho aqui na TV. Marcos, um beijão para a Paula também, que ajudou a organizar. Beijo, Paula. Marcos, como que começou a tua história? Por que você entrou nesse mundo cartunista? Fazendo parte do mundo dos famosos cartunistas. Porque hoje você está envolvido com todos. Sim. Você tinha que idade? Olha, Tamires, quando eu comecei a fazer desenhos, eu ainda não sabia escrever, né? Desde criança. Desde criança eu desenho. Sempre tive o apoio e o estímulo da minha mãe. Ela sempre me estimulou, comprando cadernos de desenho, canetinha Silva Pen, que era muito utilizada na época. E nesse estímulo de infância, eu produzi o meu primeiro gibi. O meu primeiro gibi eu fiz com cinco anos. Eu ainda não sabia escrever. Foi uma história em quadrinhos sobre Jesus Cristo, contando a história dele. Começou bem. E eu ia perguntando para a minha mãe sobre a história, ela ia me falando. E eu ia fazendo os desenhos sem os balõezinhos. Mas já com os quadrinhos, né? Claro, desenhos em fetis, né? Só que a partir desse gibi que eu fiz, me veio essa paixão por histórias em quadrinhos. Então, assim, sou autodidata, aprendi a fazer sozinho mesmo. E comecei a produzir os meus gibis para mim mesmo ali, para mostrar para os meus amigos, né? Só que de um trabalho infantil, ele acabou se profissionalizando, né? Quando eu tinha dez anos, eu criei o personagem Humoraminha. Dentro das histórias, o meu primeiro personagem, que foi o Brilhante, foi criado em 81. Aí, dentro dessa turminha, eu resolvi criar uma homenagem para o Humorama. Aí, eu criei o Humoraminha. Porque o nome Humorama é um nome indígena, né? Remete, né? Tanto que nós temos dois bosques aqui na cidade, né? E os dois com nome indígena, né? Dois, é. E aí, eu decidi, então, fazer essa homenagem. Mas, assim, jamais imaginei que o Humoraminha iria se tornar símbolo de Humorama. Com esse personagem criado, quando eu tinha 17 anos, eu apresentei esse material para os meus professores, eu mostrando para um, para outro. E teve uma professora de português, na época que eu estudava no colégio estadual, que hoje é o Sepate, que ela ficou apaixonada pelo Humoraminha. Aí, ela falou assim, nossa, você tem que fazer um projeto para transformar o Humoraminha em mascote de Humorama. E ela foi me incentivando, me incentivando, e eu acabei desenvolvendo, de fato, um projeto, um projeto Humoraminha, apresentando as propostas que poderiam transformar o Humoraminha em símbolo, desculpa, símbolo não, em mascote de Humorama. Então, eu apresentei o Humoraminha no cartaz da Feira Exposição, o Humoraminha no cartaz da Pesca Piapara, o Humoraminha no cartaz da Semana da Cultura, e em outras utilizações. Fui pôr em várias páginas como o Humoraminha poderia ser utilizado. E esse projeto, então, nós apresentamos a várias pessoas da sociedade e chegou às mãos dos vereadores. E o então vereador Mário Rocha, um dentista que, infelizmente, faleceu no ano passado, ele olhou para o Humoraminha e falou assim, não, mas o Humoraminha não pode ser mascote de Humorama. Até fiquei assim na hora, né? Ele falou assim, o Humoraminha tem que ser símbolo de Humorama. E eles estavam escrevendo a Lei Orgânica Municipal, que é a nossa maior lei, a Constituição do município. E aí eles tinham um prazo muito curto, eles tinham alguns dias para fechar essa lei, e aí foi tudo meio a toque de caixa. Aí eles falaram assim, não, mostra para o prefeito. Aí fomos, marcamos uma audiência com o prefeito Alexandre Seranto, o Humoraminha foi apresentado, e o Alexandre Seranto gostou muito, o prefeito. Falei, não, por mim tudo bem, podem incluir. Aí voltou para a Câmara, foi votado, e por unanimidade o Humoraminha foi inserido na lei. Então no dia da publicação da lei, eu considero que é o dia que o Humoraminha virou símbolo de Humorama. Foi no dia 5 de abril de 1990. Aí o Humoraminha se tornou símbolo oficial de Humorama. E a partir de então, eu nunca mais parei de trabalhar com histórias em quadrinhos. Até hoje. Verdade. E você, até você trouxe, né, Gibis aí para a gente ver, e você fez trabalhos para fora da nossa cidade também. Você fez Brasília, você fez Curitiba, você foi para o Japão. Por isso que eu falo que o Marcos Vaz é um cartunista conhecido mundialmente. E quando ele foi para lá, ele trouxe, né, um mascotinho do Japão que eu guardo até hoje com o maior carinho. Às vezes ele vai e traz alguma coisa para mim. Fala um pouquinho, como que você chegou a fazer Gibi para esses outros estados? Tá. Foi assim, a partir do Moraminha, eu lancei o Moraminha em 90, em 92 me mudei para Curitiba. Você foi morar lá? Por quê? Porque um ano antes, eu fui escolhido nacionalmente para produzir a Cartilha da Justiça, que é o meu trabalho mais importante. Eu imagino. Porque são milhões e milhões de exemplares, né? São mais de 12 milhões de exemplares desde 1992 até hoje. São 30 anos do projeto, do progresso. Eu, quando lancei o Moraminha, a dona Neiva, que era a reitora da Unipar, ela me convidou para ilustrar o Guia do Vestibulando. E o Moraminha, então, ele ilustrou todo o Guia do Vestibulando de 1990 e 1991. Nesse ano, o doutor Roberto Bacelar, que é desembargador hoje, ele havia sido transferido para a Morema para ser juiz aqui. E a esposa dele, a doutora Mônica, foi fazer vestibular e aí ela viu o Guia do Vestibulando. E o doutor Roberto é quem estava procurando um cartunista para ilustrar a Cartilha da Justiça. E daí ela chegou em casa e falou assim, olha, doutor Roberto, aqui em Morema tem um cartunista, faz uma da minha. Você está procurando um cartunista, de repente, dá certo esse daqui. Daí ele falou assim, não, mas será um cartunista daqui, em uma cidade tão pequena? Daí ela falou assim, não custa você tentar. Acreditado que santo de casa não faz milagre. Aí o doutor Roberto pegou e veio até mim e falou, olha, nós estamos lançando a Cartilha da Justiça e eu gostaria de saber se você tem interesse, de repente, de participar. Mas quando ele falou para mim que estaria a maior doutora de Souza participando, Ziraldo, entre outros, eu pensei assim, meu Deus, quem sou eu na ordem do dia para concorrer com esse pessoal? Aí ele insistiu, aí eu topei o desafio, falei assim, não vou fazer. Aí fiz umas três ou quatro páginas, mandei para Brasília e esqueci. Passou uns dias, nem lembrei daquilo. Aí me ligam em casa. Aí minha mãe atende o telefone, fala, Marcos, é o ministro da Justiça. Falei, ah, entendeu errado, deve ser o Dr. Roberto. Quem é que o ministro da Justiça vai me ligar? E era mesmo. Era o Maurício Correia falando que o meu trabalho havia sido selecionado para produzir a cartilha da Justiça. E aí eu fiquei muito feliz, né, Camilis? Porque aquilo ali mudou a minha história. Foram dois milhões de exemplares na primeira edição, patrocinados pela Fundação Banco do Brasil, cartilha impressa na imprensa oficial do governo federal e o lançamento realizado em Brasília, no Congresso Nacional. Quem que era o presidente na época? Na época, o presidente, deixa eu lembrar, 90? Eu acho que era Itamar Franco. Não tenho bem certeza, mas eu acho que era Itamar Franco. Aí fizemos o lançamento e aí eu conheci o prefeito Rafael Greca no lançamento da cartilha. Que ele ia entrar em Curitiba na prefeitura em 93. Aí eu falei para ele, eu falei assim, ah, prefeito, eu estou criando um personagem para Curitiba, Curitibinha. Aí eu falei assim, não, eu entrando ano que vem e você me procura. Aí eu procurei ele no ano seguinte e ele se apaixonou pelo projeto Curitibinha. E sempre valorizou o seu trabalho, né Marcos? Sempre valorizou muito. Até hoje eu trabalho. Até hoje. Ele está há oito anos novamente na prefeitura. Esses oito anos eu estou trabalhando com a prefeitura de Curitiba. Ai que massa. Fazendo Curitibinha. Graças a Deus. E daí eu me mudei para Curitiba, conversei com o Greca, ele aprovou o projeto. Claro que falando assim, me parece que foi tudo muito fácil, mas não foi. Foi bem difícil. Muitas idas e vindas. Mas conseguimos, conseguimos falar com o prefeito, lançamos o Curitibinha em 93. Curitibinha até hoje está na prefeitura de Curitiba. É o maior sucesso em Curitiba. O personagem. E aí, a partir daí, eu comecei a continuar a trabalhar. Aí eu estava em Curitiba e eu passei a desenvolver muitos trabalhos na área de justiça. Aí eu trabalhei para o Tribunal de Justiça do Paraná, o Governo do Estado do Paraná, porque eu criei daí, foi passando mais um pouco do tempo. Aí, em 97, eu criei o personagem Paranazinho para o Paraná e o personagem Brasilzinho para o Brasil. O Paranazinho, daí eu comecei a trabalhar com o Governo do Estado. Trabalhei com o Detran muito tempo, fiz muita produção para o Detran, Paraná. Aí trabalhei muito com a Copel, Secretaria de Fazenda, o IPEM, de Pesas e Medidas, e por aí afora. Fui fazendo diversos trabalhos com o governo também, com a Prefeitura de Curitiba, outros órgãos no Estado, e aí veio o Brasilzinho. Aí o Brasilzinho passou a ilustrar a Cartilha da Justiça, que não era o Brasilzinho, era com o Brilhante, o que ilustrava. Aí mudamos para o Brasilzinho, e aí, a partir daí também, outros trabalhos nacionais começaram a entrar. Ele conta já já para vocês, depois do apoio cultural. Você sabia que com apenas R$ 100,00, você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Vamos continuar aqui a nossa história. Marcos Vaz, cartunista conhecido mundialmente, está aqui hoje no programa da Tamires, falando um pouquinho da sua história. Então, Tamires, a partir daí, começaram a vir trabalhos de outros estados. Aí eu fiz trabalho com Roraima, fiz trabalhos com a Bahia, com o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, bastante coisa, a gente trabalhou, São Paulo também, interior de São Paulo, e Mato Grosso. Japão. Aí depois vieram os internacionais. Nossa, gente, é muito chique. Aí eu fiz esses trabalhos e eu peguei mais um trabalho da Justiça, de uma outra associação, que é a ANAMATRA, porque a cartilha é da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. E a ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Nessa associação, eu desenvolvi a Cartilha do Trabalhador, em quadrinhos, Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável, e a Cartilha do Direito Internacional do Trabalho. Aí essa cartilha, ela foi lançada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, foi lançada em português, inglês, francês e espanhol. Aí esse trabalho, da Cartilha do Direito Internacional do Trabalho, nós lançamos na Suíça, na sede da ONU para a Europa, durante a Centésima Conferência Mundial do Trabalho. Então, haviam delegações do mundo inteiro, e a cartilha foi distribuída para todas as delegações. Nossa, que maravilha, gente. Ela viajou o mundo, né? Viajou o mundo. Viajou o mundo. Aí a gente lançou essa cartilha na Suíça, depois lançamos a edição em francês, em Paris, na sequência. Voltando ao Brasil, lançamos a edição em português, em Salvador, na Bahia, e lançamos a edição em espanhol, em Lima, no Peru, na sede da OIT para a América Latina e Caribe. Foi longe, hein? Foi longe. Foi e está, né, Marcos? Graças a Deus. Marcos. Aí depois veio a edição em japonês. É. Fala um pouquinho. Aí no ano seguinte, né, nós fomos para o Japão com o Rotary, através do Rotary Internacional, e aí com a parceria do Rotary, lançamos um gibi do Brasilzinho, em português e japonês, uma edição bilingue. De um lado, o lado ocidental, de leitura ocidental, era em português, do outro lado, que é o contrário, a leitura oriental, em japonês. Ficou bem interessante, muito bacana, e nós lançamos em 12 cidades do Japão. Nós passamos em 12 cidades, onde a gente ia nas reuniões do Rotary, era lançado o gibi, e também em escolas. O Rotary faz muito também, hein? Faz. O Rotary é maravilhoso. Um abraço para todos vocês, rotarianas, e as rotarianas também, que estão sempre acompanhando a gente. E daí? Mais alguma novidade? Depois nós vamos falar que novidade que nós temos aí pela frente. Bom, então, aí depois dessa edição do Japão, aí eu voltei para o Brasil, e aí nós voltamos com as publicações daqui, né? Mas trabalho, vocês sabem que eu não paro, né? Verdade. Sempre produzindo, continuo trabalhando muito. Lançamos recentemente a edição dos 30 anos do programa, uma edição nova da Cartilha da Justiça. 30 anos? 30 anos do programa. Na Cartilha mesmo tem 32. É tempo, hein, gente? É uma história. 34. 34. O programa Cidadania e Justiça também se aprende nas escolas, né? Então, assim, essa edição foi uma edição diferenciada, ela foi patrocinada pela Câmara dos Deputados, então ela tem a primeira parte aqui, que é a Cartilha da Justiça, e do outro lado tem o Plenarinho, que é um personagem lá da Câmara dos Deputados. Que lindo! Então ele vai com dois trabalhos, trabalhando dois programas juntos, né? Que é esse programa nosso aqui da MB, e o programa do Plenarinho também, que é de Cidadania. É meio a meio, como vamos falar assim para entender. De um lado e do outro. Que lindo! Essa edição dos 30 anos, dá para mostrar aqui? Muito bonito, gente. Nós mostramos pertinho para vocês. Então, esse é o teu último trabalho agora. É, esse e esse daqui, que é o Moraminha e o Proconzinho. Que até nós presenteamos agora o pessoal das escolas, né? Nessa revista, ela foi para todas as escolas municipais, que é uma revista também que trata sobre a questão do consumidor consciente. Que é os direitos do consumidor, aquilo que o consumidor tem que estar atento para não ser passado para trás, né? Está bem legal também essa cartilha. Que foi um tempo até que você colocou para o Procon e que eles acataram na época. Foi. Eu acho que foi na época do... A primeira vez foi na época do Moacir ainda. Do Moacir. Do Moacir. Aí a segunda vez agora foi, saiu no final do ano passado, né? Verdade. Só que esse ano a gente trabalhou muito com esse trabalho, premiando as crianças. Acho que quem estava no Procon na época era o doutor Sandro. Era o doutor Sandro Gregório. O doutor Sandro Gregório, né? Que fez um trabalho lindíssimo no Procon também, né? Muito bom mesmo. Um abraço, doutor. Mas eu fico muito feliz pelos teus trabalhos aí. Graças a Deus. Que a justiça seja feita. Ah, sim. Com certeza. Mas é muito bonito. De fazer uma pergunta bem particular. Você sobrevive bem do seu trabalho? Olha, Tamiris, até hoje eu sobrevivo dos meus quadrinhos, do meu trabalho. Tem épocas melhores, tem épocas das vacas magras, tem épocas das vacas gordas, mas sempre estamos aí. Graças a Deus. Trabalho não falta. Sabe? Trabalho não falta. Eu mesmo atualmente estou trabalhando agora com quatro projetos paralelos. Nós estamos trabalhando aí com o gibi onde o Moraminha fica idoso. Ele vira idoso. Que emocionante. Que é um gibi para falar com o pessoal da prefeitura, os servidores municipais que estão se aposentando. Então acontece uma mágica. O Moraminha, às vezes aí o posto, ficam idosos. E aí o Moraminha sabe tudo sobre aposentadoria. E aí ele vai explicar para os amiguinhos tudo sobre aposentadoria. Então é um gibi para adultos. Que já estão deixando ativa, né? Você não se incomoda de falar a sua idade hoje? Não. Nunca não me incomodei, não. Mas não parece, gente. Você está com cinquenta e... Cinquenta e três. Cinquenta e três anos. Ele não se incomoda e fala... Mas também vai se incomodar, né? Porque ele está com uma carinha de trinta e cinco, né? Ah, tá bom. Ele está ótimo. Você quer muito gentil. Mas você não está se espelhando de fazer o gibizinho do idoso porque você já está há muito tempo também escrevendo. Nada disso. Mas eu acho que você está fazendo muito bem. Porque hoje a gente se depara... Eu entrei numa clínica com a minha mãe esses dias. Vocês acompanharam a matéria com o doutor Machado. Onde a clínica estava repleta de idosos. Então, você faz bem, eu acho, poder fazer isso. Falar do idoso. Não esquecer do idoso. Sim. Esse trabalho vai ser lançado agora. Já está na gráfica. Aí eu também estou trabalhando com a Ana Mata novamente. Nós estamos dando uma reestinizada na cartilha do trabalhador. Um quadrinho, né? É muito bom isso. Muito bom. Tem um trabalho que eu estou fazendo para Portel, que é uma cidade da Ilha do Marajó, no Pará. Nossa. Que é Arocarazinho. É um índiozinho. Um gibi sobre meio ambiente também. Que está tão complicado o nosso meio ambiente, né, Marcos? Está bem complicado. Que triste, gente. Estou produzindo outro gibi, que é o Brasilzinho sobre dignidade menstrual. Que é um tema muito importante também para ir para as escolas. É um trabalho que vai para as escolas, já com adolescentes, a partir dos 12 anos. É um gibi falando da importância que tem o cuidado com a menstruação, sabe? Agora eu te pergunto em cima disso. Não posso já passar, porque depois eu esqueço. Quem que auxilia você neste tema, nesta matéria? Olha, cada gibi... Tem alguma mulher? Tem. Esse gibi tem uma juíza que está cuidando desse assunto. Ela é especialista na parte de menstruação. Ai, que bacana. Que bacana. E ela tem me auxiliado bastante. A gente fez muita pesquisa também. É um tema muito, muito rico. Muito importante, sabe? Nossa, eu imagino que sim. A questão da... Para você ter uma ideia, a quantidade de meninas que faltam às aulas por estarem menstruadas e não terem dinheiro para comprar um absorvente... E nem saber o que é direito, o que está acontecendo. Ou na escola não ter papel higiênico, não ter papel toalha, não ter sabonete, sabe? Então, o tema dignidade menstrual é um tema muito sério, porque ele envolve políticas públicas, ele envolve uma série de questões, sabe? E é um momento tão importante da mulher ali, que ela fala assim, ela é mocinha, agora ela é uma moça, como dizem os antigos, né? É super importante, né? Nossa, estou impressionada a ver com os teus temas e onde você está chegando com o teu gibi, com toda a tua história, você conhecido, um cartunista conhecido mundialmente. Então, esse é um orgulho para nós de Moarama. Eu sempre falo, se orgulhem do Marcos Vaz, porque eu acho que aqui em Moarama não deve ter outro cartunista, acho que é só você. Eu acho que do meu estilo de trabalho, não tem. Acho que toda a região do estado do Paraná, talvez seja só você. Os Iraldo nós perdemos há pouco tempo. Pois é. Grande cartunista. Então, e aí, e o outro trabalho que faltou citar, é um projeto que eu consegui aprovar pela Lei Paulo Gustavo, de um documentário. Nós vamos produzir um documentário com Moaraminha. Falando do Moaraminha, como surgiu o personagem, quais foram os apoios que eu tive, qual é a importância do Moaraminha, o papel do Moaraminha. Vai ter alguns depoimentos de algumas pessoas que foram essenciais nessa história. Então, é um trabalho bem bacana também, que está vindo aí, um documentário. Agora, tudo isso vai ser lançado esse ano já ou não? Tudo esse ano. Tudo esse ano? Tudo esse ano. A tua equipe é grande? Não? Olha, Tamir, eu tinha uma equipe de cinco pessoas. Eu conheci todas. Eu conheci todos, até a pandemia. Durante a pandemia, eu desmanchei a minha equipe, porque parou tudo, não tinha trabalho mais. E eu não voltei a montar. Hoje eu trabalho com algumas pessoas terceirizadas. Entendi. Então, eu terceirizo algumas funções. Então, a minha equipe hoje está bem enxuta. E dá certo? Dá, dá certo. Dá certo porque também o volume de trabalho não é o mesmo. Então, deu uma diminuída no volume. Então, eu consigo me organizar. E também os trabalhos que você tem agora, quatro trabalhos paralelos que você tem, são trabalhos bacanas e também com a ajuda de pessoas muito importantes também, te dando um suporte muito especial. Sim. Com certeza. Nossa, hoje em dia só tem que crescer a cada dia mais e mais e mais. E é o nosso orgulho. Eu gostaria que você deixasse aquele recado para todas as pessoas que estão aí acompanhando o nosso bate-papo. Eu já fazia tempo que eu queria fazer esse bate-papo contigo. Quando você começou, você era pequenininho. Viu, gente? Ele está aí já há uns 40 e poucos anos na área. É. É tempo. É uma vida. É uma história muito linda. Mas é uma história de dedicação. Às vezes, choro. Noites em claro. E não é fácil. Como todos os trabalhos que acontecem por aí. Como o meu trabalho, o trabalho dele, um trabalho no cameraman, o trabalho de um cinegrafista. Então, tem momentos difíceis até que as coisas começam a engrenar e começam a acontecer. Né, Marcos? Sim, Camila. Isso não é fácil. É uma luta diária. Então, a gente tem que estar sempre... Eu sempre digo, a gente tem que estar sempre conectado com Deus. Sempre. Na medida do possível. Para que a gente consiga, tendo muito trabalho, dar conta do trabalho. E tendo pouco trabalho, dar conta de acreditar e orar e energizar para que venha mais trabalho. Sempre. Que nunca falte. Que nunca falte. É isso aí. Tá. Então, o meu recado para o pessoal é que acreditem nos seus sonhos. Se você tem um sonho, se você almeja alcançar alguma coisa, acredite. Isso depende de você, da sua fé em Deus, da sua fé em você mesmo. E valor. E é assim, sucesso, ele é 99% transpiração, 1% inspiração. Então, aí a luta é batalhar, é buscar, é ir atrás do que você quer, porque nada vem de graça. Exatamente. Com muita luta sempre. Muita luta. Muito trabalho. É como eu falei antes, é noites em claro, é muita dedicação. Sim. E assim por diante. Isso mesmo. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, que agradeço. Você é muito querido, você é um ordinário que eu amo. E ela é um ordinário que eu amo também, e os três puros deles também amam. Ordinário. Apareça sempre. Obrigado, Tamiris. Sempre que você tiver alguma novidade, é só ligar para o programa da Tamiris, o pessoal aí, e estarão atendendo você, e você vem para o programa, e passe o seu recado, passe o que você está fazendo, os seus projetos, que é muito importante. Parabéns pelo programa, Tamiris. Obrigada. Eu vou para o apoio cultural, e eu volto já. Oi, gente. Eu sou Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Cicred que é premiado, tem sorteio sem anais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamiris chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Sempre. Mas agora, de cenário novo, eu estou encantada, estou chique. A qualquer momento, eu volto com o programa da Tamiris com muito mais novidades. Beijos e abraços, e até lá. Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez, gerente do agro, do Cicred, aqui do Shopping Paládio, em Umarama, da cooperativa Vale do Piquiri. Estamos aqui para falar, né, do novo plano safra e das linhas de crédito, O novo plano safra está para sair, estamos aguardando como que vai ser, ainda não temos definições, mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado. E as linhas de crédito, que estarão disponíveis, né, óbvio, que ainda não sabemos, mas o que a gente pode afirmar, né, que custeios, custeio agrícola, custeio pecuário, o Moderfrota, para aquisição de máquinas, as linhas do Pronar, para atender o pequeno produtor, é a expectativa, né, como todo ano, já há muito tempo, vai estar disponível, tá, com recurso, o Cicred está aqui para atender vocês, em todas essas linhas, e orientar em tudo que precisa, e ainda temos todo o aparato de seguro necessário, para que você possa trabalhar com tranquilidade, assim como para atender os requisitos, para que você possa acessar as linhas, né, de maneira confortável, e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro, né, então nós temos essa linha de seguro, e toda a linha aí, para atender as suas necessidades do agro. E aí